Hello, my beautiful kids! How are you? I'm fine, thanks, and you? Today it's finished. It's finished, my class. Hoje a gente termina a nossa aula de finish book, porque nós vamos entrar de vacation. Yeah! I'm very happy, but I miss you. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Eu tô muito feliz que nós vamos entrar de férias, porque a gente precisa descansar. Mas a TIT tá com um, vai ficar com muita saudade de vocês. Eu queria parabenizar vocês, ó, congratulations, my hat for you! Porque vocês brilharam, fizeram todas as atividades, todos os exercícios, terminaram o book. E ano que vem, next year, vamos voltar. E se Deus quiser, God, quiser, vamos voltar. E vamos, a TITIA vai dar muito kisses em vocês. A gente vai lá pra nossa school, ok? Vamos torcer, hein? Então, vamos voar pro United States, que aí o ano que vem a gente volta pro United States. Put the belt, please. Can I wear a plan? One, two, three. Go! Welcome to United States. USA. Open the book, please. Page 69. Listen, point. Círculo de animals. Então, esses são os animais do ocean, do oceano. Então, nós temos aqui o nosso ocean, o oceano. What did you say? See? What did you see? Então, o que você vê? Tô vendo vários fishes. Vamos ver. Track 48. Cricket saw a crab, a starfish, and... Então, aqui, ele vê, o cricket, ele tá vendo crab, starfish, sal. Fish. Oh, and he saw seaweed, rocks, and shells, too. Rocks, as pedrinhas, and... Sell, too. As conchinhas. Ok? Ok. Vocês já mergulharam no oceano, no mar? Tietchan já mergulhou e é muito beautiful. Tem muitos fishes. Eu fiquei com medo, é um pouco denjo, é um pouco perigoso. Mas eu não vi nenhum shark, então eu fiquei muito happy. Eu não vi nenhum tubarão, então a Tietchan ficou muito happy. Mas tem lugar que você pode mergulhar que o shark, né, os tubarões, eles não vão. Então, só os peixinhos mesmo. Ele é muito bonitinho. Next page, próxima página. Listen, point, and repeat. Círculo de God on Oats. Track 49. Ah, 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 ah. Rocks, 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 rocks. Então, qual desses aqui é o rocks? This one. Círculo de this one, please. Ah, ah, ah. Crab, 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 crab. Crab. Qual que é o crab? Caranguejo aqui, ó. Crab. Crab. Ah, ah, ah. Forest, forest. Forest. Qual que é a forest? Círculo de forest. Forest. E, e, e. Spring. 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 Qual que é a primavera? Spring. I, e, e. Fish. 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 E, e, e. Shell. Shell. E, a nossa shell. A nossa conchinha. Ok? Next page. Make a mobile. Então, mobile. Quando a gente é baby. A mommy da gente, o daddy. Eles compram esse mobile. E aí, a gente coloca. Eles colocam. Tem os bichinhos. Aí, o que você quiser. Aí, você pode montar o mobile. Que são dois pauzinhos aqui, ó. Um em cima do outro. Prende. E aí, coloca. Os. Todos os. Os. Do sea. Do mar. E aí, você pode brincar. Aí, você pode brincar. Agora, a Titi. Ah, tentou achar aqui no dela. Mas, eu não encontrei. Pode ser que vocês tenham. Essas figurinhas aí. Vocês podem montar o mobile. Mas, aqui com a Titi. Eu não tenho online, não. Talvez vocês tenham aí. E, I'm finished now. Titi acabou. E Titi preparou uma surpresa pra vocês. Um videozinho. E, vocês vão assistir agora. E, Titi. Nós vamos voltar pro Brasil. Putz de belt, please. Can I go at the plan? One, two, three. Go! Bem-vindos ao Brasil. Ai, Titi. Eu vou morrer de saudades de vocês. Happy vacation. Merry Christmas. And, happy new year. Kisses, kisses. Bye, bye. Assista um vídeo. Que a Titi é surpresa. Que a Titi já preparou pra vocês. My head for you. I wish no merry Christmas. I wish no merry Christmas. I wish no merry Christmas. And the happy new year. Um feliz marcial. Um feliz ano novo. 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 E, see you later. nos vemos no próximo ano com muita início, a gente vai morrer de saudade, mas eu vou ficar muito happy, porque eu tenho certeza que eu nunca venho a ser um ano de muitas alegrias, porque vamos nos encontrar, muito gostos, obrigado Deus, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, amém? Happy Vacation, vamos entrar de férias, divirtam bastante, descansem bastante, gente, seja muito feliz com o seu filho, se tiver morrer de saudade, I miss you forever, I love you, Angel, deseja happy, deseja Merry Christmas para ele, você está encantada com a Merry Christmas, né? Que seja Merry Christmas, and the Happy New Year, né Angelinha? Fala que você ama isso, I love you, bye bye, Happy, just see you later, Merry Christmas, Merry Christmas, bye bye, be happy new year, I love you, my love you, love you, bye, be happy new year, happy new year, be the finding new new year, Obrigado.